Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma temporada do seu Bíblia Fácil. Nós estamos em um novo ano e estamos começando um novo tema aqui para falar com você sobre algo que eu considero muito especial, muito relevante para esse momento que vivemos. Você que já tem acompanhado o Bíblia Fácil sabe que aqui a gente abre a Bíblia e deixa a Bíblia falar conosco para que Deus possa dar a sua mensagem. E eu estou aqui para a gente aprender uma nova lição através do livro do Apocalipse. Sim, o nosso tema está dentro do Apocalipse. Nós vamos estudar o conteúdo das três mensagens angélicas ao longo dessa temporada. Então você já prepara aí a sua Bíblia, já pega aquele caderninho, caneta para ir anotando aí as ideias que vêm, as coisas que você vai aprendendo, as suas dúvidas. E para ajudar nesse nosso estudo, eu tenho aqui os meus convidados. A gente está se conhecendo aqui nessa nova temporada e eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu orei por cada um de vocês ao longo desses últimos meses para que a gente tenha aqui um um trimestre, três meses de muito aprendizado e crescimento. Então eu quero apresentar para vocês aqui os meus companheiros de jornada, os nossos companheiros de jornada dessa temporada. Começando aqui pelo Kaique. Tudo bem, Kaique? Olá, pastor. Tudo bom? Tudo bem. De onde você vem, Kaique? Eu sou de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Aqui pertinho de nós, né? Mais ou menos pertinho. E você trabalha, estuda, o que você faz? Bom, eu tenho 18 anos e eu trabalho com marketing. Trabalha com marketing? Presto serviço para empresas de marketing na internet. Legal. Seja bem-vindo, viu, Kaique? Muito obrigado. Tudo bem. Aqui a gente tem a Sumaya. Pega o microfone aí, Sumaya. Sumaya, você vem de onde? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. De Cuiabá. Mas você mora em Cuiabá nesse momento? Moro em Cuiabá. Moro em Cuiabá. Seja bem-vinda, viu, Sumaya? E ao lado da Sumaya tem o seu amado, o Joi. Fala, Joi. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Você é de Cuiabá também, Joi? Cuiabá também. Vocês moram lá em Cuiabá, trabalham lá, né? Moramos em Cuiabá, um pouquinho em Arapongas, Cuiabá, mas atualmente é Cuiabá mesmo. Legal. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Deus abençoe vocês. Aqui atrás eu tenho a Fernanda, né? Fernanda, fala um pouquinho de você, de onde você veio, o que você faz? Eu vim do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? É, do bairro chamado Freguesia Jacarepaguá. É capital, né? É, é capital. Tá bom. Lá você faz o quê? Você trabalha? Eu tenho uma lojinha online. É? Ah, legal. Então dá pra trabalhar de qualquer lugar, né? É. Tá bom. Home office. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, pastor. Bem, aqui temos a Ivone. É, sim. Ivonete, 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 Ivonete. Seja bem-vinda, Ivonete. De onde você vem? Sou mãe da Fernanda. Ah, você é mãe da Fernanda? Sou. Ah, legal. Vem aqui pra dar uma vigiada também, né? Não, não, não. Ela é uma boa menina. Não precisa ser vigiada. Não, não, não. E eu sou professora, aposentada, mas continuo lecionando. Ah, legal. Você mora na mesma cidade lá? Moramos juntas. Juntas. Ah, legal. Seja muito bem-vinda, tá bom? Obrigada. Aqui temos outra Fernanda. É Fernanda Macalister. Peraí, eu já... Ah, é Macalister, o esposo. Fernanda. E você vem de onde, Fernanda? Eu vim de Angra dos Reis. Angra dos Reis. É Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Nós somos pastores lá e estou muito feliz por estar aqui. Ah, legal. Vocês são pastores de qual igreja? Ministério Id e Pregai. Id e Pregai. Que legal ter vocês aqui. Fernanda, seja bem-vindo. Vocês moram num lugar que é um pouco feio, né? Tô brincando. A gente gravou uma temporada lá, não foi diretora? A gente gravou uma temporada lá em Angra dos Reis. É muito legal aquele lugar. E do seu lado tem o seu amado, Macalister. Pastor Macalister, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de você, do seu ministério lá. Fala um pouquinho. Olá, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. O nosso ministério é em Angra dos Reis, especificamente no Parque Mambucaba. É uma comunidade ali que virou uma cidade, né? Está se desenvolvendo, crescendo. E a gente... E nós estamos ali já há alguns anos trabalhando com rebanho, com evangelismo. Tem sido um tempo especial. Muito legal. E essa cicatriz aí na sua cabeça, eu tô vendo, não foi a Fernanda, não, né? Não, foi um grande conflito. Como foi que você teve essa machucada aí? É, foi um acidente agora recente, né? Dois dias atrás, três dias atrás, né? O meu filho... A gente tomou um susto lá, que a criança deu um grito. Ela gritou o nome do João, nosso filho menor de três anos. E eu levantei, assustado, e a porta tava aberta, eu bati na esquina. Achei que o menino tinha... Achamos que... Eu achei que tinha perdido, né, meu filho? Aquela sensação. Mas tá tudo bem com ele, né? Graças a Deus. E vai ficar tudo bem com você. Vai ficar uma cicatriz aí, mas faz parte, né? Gente, muito bom conhecer vocês. Ao longo da temporada, a gente vai conversando mais. Eu pergunto mais coisas sobre vocês. Mas agora a gente vai pro estudo da Bíblia, tá bom? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui. Antes da gente começar, eu quero agradecer ao Espaço Viva. O Espaço Viva é um local de vida natural, que ensina vida natural. E é onde vocês estão hospedados, né? Vocês vão gostar muito da alimentação, do ambiente lá. Lá é muito legal. Obrigado, Raul e toda a equipe do Espaço Viva. E eu quero aproveitar e dizer pra você que nós temos redes sociais. Nós temos lá o nosso Instagram, que é o arroba Bíblia Fácil. Você pode nos seguir. Sempre tem uma novidade lá a respeito do programa, pra que você possa interagir conosco. E também esse conteúdo está lá no youtube.com.br Bíblia Fácil, pra você acompanhar, assistir de novo e compartilhar com seus amigos. E a gente tem o nosso espaço lá no ntplay.com. Tem um espaço do Bíblia Fácil, com todas as temporadas anteriores, pra você acompanhar. Vamos orar? Vamos orar pra gente começar a estudar a Bíblia. Antes de estudar a Bíblia, é sempre essencial orar. Porque a gente precisa estudar esse livro ao lado daquele que inspirou. E a gente tem esse privilégio de ter o Espírito Santo conosco, pra nos ajudar a entender a Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado Pai. Obrigado porque nós temos esse privilégio de estarmos aqui pra estudarmos a Bíblia. Abençoa cada um de nós que está aqui no cenário. Também as pessoas que nos acompanham pela TV. Senhor, que nós possamos receber o Teu recado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? O nosso tema dessa temporada são as três mensagens angélicas. Então nós vamos estudar o Apocalipse. Nós vamos mencionar vários trechos do Apocalipse. E também da Bíblia como um todo. Porque o Apocalipse só consegue ser entendido se você estudar a Bíblia como um todo. O Apocalipse não é um livro isolado da Bíblia. Mas quando João estava escrevendo o Apocalipse, ele fez várias menções, usou vários símbolos, várias analogias que estão especialmente no Antigo Testamento. O Apocalipse foi aí o último ou penúltimo livro escrito na Bíblia. A sequência são as cartas de João e depois o Apocalipse. Mas alguns teólogos dizem que podem ter sido o Apocalipse e depois a carta de João. Aliás, essas três coisas foram as últimas escritas. O Evangelho, o Apocalipse e as cartas de João. A sequência varia um pouco de teólogo para teólogo. Mas foram as últimas coisas escritas na Bíblia pelo evangelista João. Já velhinho, já ali naquela sequência entre a ilha de Pátimos e Éfeso, ele escreve as cartas, o Evangelho e o Apocalipse. Eu gosto de imaginar a sequência, de aceitar a sequência de primeiro o Apocalipse, depois o Evangelho de João e depois as cartas. Mas pode ter alguma variação de teólogo para teólogo e não faz muita diferença, porque ele escreveu tudo muito próximo um ao outro. E a gente vai escolher um trecho do Apocalipse, que são as três mensagens angélicas. E hoje nós vamos começar com um conceito que está permeando as três mensagens angélicas, que é o conceito de verdade presente. Esse é o nosso tema de hoje. Existe uma verdade bíblica que é especial para o tempo que nós vivemos? Sim, existe. E são essas três mensagens que nós vamos ver. E a gente vai ver também que em cada período da história da Bíblia, da história da humanidade, existe uma mensagem que era especial para aquele tempo. Que era uma mensagem que a gente chama de verdade presente. Mas eu quero começar com vocês lendo as três mensagens. Você tem sua Bíblia aí? Você pode abrir, por favor. Em Apocalipse 14, do versículo 6 ao versículo 12. Esse é o trecho da Bíblia, onde estão contidas as três mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 6, melhor, capítulo 14, a partir do versículo 6. Tem as três mensagens dos três anjos. E a gente vai fazer assim, a gente vai terminar essa temporada com essas mensagens bem fixas na nossa mente, porque no começo de cada programa, a gente vai ler as três mensagens para ir pegando cada ponto aqui, tá bom? Então, vamos ler as três mensagens. Eu vou ler aqui na tela, você vai acompanhando aí. Diz assim, olha, a primeira mensagem, do primeiro anjo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica, a mensagem do primeiro anjo. A mensagem do segundo anjo está aqui no versículo 8. Diz assim, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui tem a segunda mensagem angélica. E agora a terceira mensagem. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Você percebe que a gente, lendo as três mensagens assim, tem muitas coisas que a gente fica se perguntando, mas o que é a besta? O que é essa marca? Vocês já ouviram falar da marca da besta? A gente encontra muita coisa sobre a marca da besta por aí, né? A gente vai ter um episódio, aliás, nessas 15 semanas que nós vamos passar juntos, nós vamos ver cada um desses detalhes, tá bom? A gente vai entender, à luz da Bíblia, o que cada anjo quer falar. E aí você de casa está me olhando aí e dizendo assim, pastor, eu acho que esse tema vai ser complicado. Calma, primeiro que o Apocalipse não é complicado, tá bom? A gente vai ver que dá para entender estudando com calma o Apocalipse. Mas eu tenho uma coisa para te ajudar, eu tenho um guia de estudos que você pode ter na sua casa e que vai ajudar você a entender o livro do Apocalipse. E para oferecer para você esse guia de estudos, eu trago uma pessoa muito especial que você assiste no programa Retratos, é o nosso amigo Flávio Ferraz, entre nós o Flavinho. E aí Flavinho, tudo bem? Seja bem-vindo. O Flavinho, tudo bem, cara? O Flavinho, você vê no programa Retratos, ele conta histórias lindíssimas de como a Igreja Adventista ajuda as pessoas, mas hoje você veio nos ajudar com outra coisa, né Flavinho? Hoje eu vim trazer um presente para você, para os convidados também. Deixa eu virar aqui. Que é o guia de estudo Bíblia Fácil Apocalipse, né? Esse é um estudo novo, né pastor? Isso, esse estudo, ele já foi lançado há algum tempo atrás, mas a gente está fazendo uma espécie de relançamento aqui no Bíblia Fácil. Eu vou mostrar aqui nessa câmera. Eu estava olhando ali atrás, ele trata de várias coisas, né? Ele tem... São muitas figuras de linguagem no Apocalipse e ele ajuda bastante. E as pessoas que pedirem esse guia de estudo, Flavinho, vão poder entender melhor, porque às vezes em uma hora aqui no programa, a gente não consegue explicar tudo, mas elas conseguem. É muita coisa, né? Mas Flavinho, deixa eu te perguntar, o nosso amigo lá de casa que quer receber, ele paga alguma coisa por isso aqui? Não paga nada, não paga nada, pastor. E é muito fácil pedir também, é muito fácil. É só entrar... Aliás, tem alguns caminhos, né? A pessoa, se ela estiver assistindo a gente agora no horário comercial, ela pode ligar no 12, no 0 operadora 12, 21 27 31 21. Mas se ela não está assistindo no horário comercial, ela vai pedir pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela agora. Está assistindo no YouTube depois, ou numa reprise, dá para pedir, ou no WhatsApp, ou pelo site também, novotempo.com, barra, escola bíblica. Novotempo.com, barra, escola bíblica. Veja, e essa revista aqui, a gente pode enviar sem cobrar nada, porque nós temos os Anjos da Esperança, né? Exatamente. Os Anjos da Esperança pagaram a produção e vão pagar o envio para a sua casa. Eles só precisam pedir, né? Só pedir. É fácil assim, fácil e simples. Muito bem. Flávio, muito obrigado. Eu vou ficar com essa aqui, tá bom? Obrigado, obrigado. Deus abençoe você lá no Retratos. Valeu, bom estudo a todos. Valeu. Então, peça aí o seu guia de estudos Bíblia Fácil Apocalipse. Você vai ter a mensagem dos três anjos e todo o estudo do Apocalipse para você poder acompanhar, tá bom? Vamos continuar aqui. Muito bem. Aqui tem o último trecho da terceira mensagem angélica. Diz assim, ó. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem a quem quer que receba a marca do seu nome. Aí termina a terceira mensagem dizendo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí a gente precisa desvendar o primeiro símbolo dessa história toda, que é o anjo, não é? Quem é esse anjo que está proclamando a mensagem? Será que é um anjo literal? É um anjo do céu que vem à terra e vai pregar para as pessoas? Bem, a gente precisa entender que na Bíblia, anjo é uma palavra que significa também mensageiro. A palavra grega, ângeles ou ângels, nós também temos como mensageiro. E essa palavra, ela indica alguém que está levando a mensagem para alguém. Então, a gente vai encontrar na Bíblia os anjos literais que vêm do céu. A gente tem, por exemplo, lá em Daniel, quando Daniel estava orando, em Daniel capítulo 9, Deus envia um anjo para falar com ele, um anjo literal. Mas no caso das mensagens angélicas, o anjo é um mensageiro. E na Bíblia, a gente encontra várias vezes a palavra anjo como um símbolo de alguém que está pregando a palavra de Deus. Aqui tem alguns exemplos, ó. Mateus capítulo 11, versículo 10, fala de João Batista como sendo um anjo que está pregando. Em Lucas capítulo 7, versículo 24, diz que os discípulos de João Batista eram como anjos que falavam a mensagem de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 15, faz uma ligação entre o próprio Estevão e alguém que está pregando o Evangelho como um anjo. Filipenses capítulo 2, versículo 25, fala de Epafrodito como sendo alguém que está levando a mensagem como um anjo. Tiago capítulo 2, versículo 25, fala dos espias como se fossem anjos. Então, para a gente já desvendar aqui um primeiro símbolo do Apocalipse, quando João fala aqui em Apocalipse 14, que ele viu um anjo voando pelo meio do céu e trazendo essas três mensagens, ele estava se referindo a nós, seres humanos, que pregaríamos essa mensagem num tempo específico. pregaríamos essa mensagem num tempo, no tempo do fim, como a Bíblia diz. Ok? Então, é interessante que você pode ser esse anjo do Apocalipse. A Fernanda e o Macalister, quando estão lá na igreja deles pregando o Evangelho Eterno, eles são anjos do Apocalipse. Você de casa, quando você está compartilhando a mensagem da Bíblia e especialmente essas mensagens dos três anjos com o seu vizinho, com alguém da família, você está sendo um pregador, um anjo de Deus na vida de alguém, porque você está compartilhando a verdade de Deus. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 14, diz assim, Então, Paulo, ele se vê, já que ele está nessa jornada missionária, ele se vê como um anjo de Deus. Ok? Então, da próxima vez que nós lermos Apocalipse capítulo 14, veio um anjo pelo meio do céu, saiba que é um símbolo que João está usando para que ele fale das pessoas que pregariam as três mensagens angélicas pelo mundo, tá bom? Muito bem. E as três últimas mensagens a serem pregadas antes da volta de Jesus estão aqui em Apocalipse 14. Agora, veja comigo uma coisa interessante aqui. Apocalipse 14, que é onde estão as três mensagens angélicas. Veja o que vem logo depois das três mensagens. Apocalipse 14. Apocalipse 14. No versículo 14. Olha lá, terminam as três mensagens angélicas e aí vem uma mensagem aqui logo em seguida. Caique, você pode ler para a gente? Pode pegar o teu microfone. Apocalipse 14, 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Olha lá. Logo depois das três mensagens angélicas, o que acontece na Terra? Logo depois do anúncio das três mensagens angélicas, acontece a cena da volta de Jesus. Então, aqui a colheita, esse símbolo que João usou aqui em Apocalipse 14, 14, é uma menção à volta de Jesus. Então, funciona assim, olha, João está nos dizendo o seguinte. Vai ter um momento em que as três mensagens angélicas vão ser pregadas com muita força. Quando diz, como diz aqui, o anjo voava pelo meio do céu, para dizer que essa mensagem seria pregada rapidamente, porque ele vinha voando, e em todo o mundo. Logo depois que essas três mensagens são pregadas, vem a volta de Jesus. Então, amigos, nós estamos estudando aqui nessa temporada, as mensagens mais importantes para esse período que nós vivemos antes da volta de Jesus. Vocês vão ter o privilégio, nós vamos ter o privilégio aqui de estudar na Bíblia o que Deus quer que a gente saiba nesse período que antecede a volta de Jesus. E amigos, eu não sei vocês, mas para mim não tenho dúvidas de que nós estamos vivendo o período do fim desse mundo. Porque é só a gente ligar o noticiário e a gente começa a ver tragédia de toda hora. Vocês não precisam pesquisar muito para você ver coisas terríveis acontecendo. Eu estava vindo aqui gravar e estava ouvindo o rádio, o noticiário, um pai e esposo que manteve a esposa e os filhos por sete anos em cárcere privado. Se eu não me engano, foi lá no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro. Dezessete anos? Misericórdia, né? Dezessete anos. Então, você vê que a maldade no coração das pessoas tem aumentado de maneira... E aí você vê as tragédias naturais, as tragédias sociais, o mundo econômico, o mundo político, tudo funcionando exatamente como a Bíblia descreve antes da volta de Jesus. Então, a gente vai estudar com as três mensagens angélicas exatamente esse anúncio que Deus gostaria que fosse feito antes da sua volta. E aí eu já faço uma convocação para vocês que estão aqui, para você que está em casa. Essas mensagens, elas precisam ser não só conhecidas nesse período que nós vivemos, mas elas precisam ser vividas. Você vai conhecer coisas importantes para a sua vida ao longo dessa temporada. Mas eu já apelo ao seu coração, apelo ao coração de vocês, ao meu também, para que a gente, ao conhecer, aplique essas coisas na nossa vida. Viva isso. Porque apenas conhecer a palavra não é suficiente. Tiago diz que os demônios, eles conhecem tanto a Deus que eles estremecem diante de Deus. Mas o conhecimento que eles têm não vai salvá-los, porque não tem efetividade na vida deles. Então, eu convido vocês, à medida que vocês vão conhecendo essas verdades, já vão com o coração decidido, assim ó, conheciam a verdade bíblica, aplico na minha vida. A gente não conhece tudo. Eu não conheço tudo. É possível que vocês me façam perguntas que eu vou dizer assim ó, semana que vem eu trago a resposta. Mas o mais importante é que você, ao conhecer, aplique na vida. Deus espera isso. Porque o mesmo Tiago disse que a fé sem obras é morta. Então, não adianta você apenas dizer, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus para que você possa ter aquilo que Deus espera de nós. Isso serve para você de casa também, tá bom? Vai conhecendo a Bíblia, vai aplicando na sua vida. Muito bem, a mensagem principal para os últimos dias da nossa, os últimos dias da Terra, está em Apocalipse e um pouquinho antes, Apocalipse capítulo 10, versículos de 1 a 11. Abre aí tua Bíblia. Apocalipse capítulo 10, versículos de 1 a 11. Nós vamos ler esse trecho maior, porque como eu disse para vocês, o Apocalipse está todo interligado. Então, vamos ler esse trecho aqui, Apocalipse capítulo 10, versículos de 1 a 11. Porque vocês vão ver como essa mensagem aqui de Apocalipse 10, combina muito com a de Apocalipse 14. Eu vou ler para vocês, está aqui na tela, diz assim. Deixa eu só falar um detalhe aqui. Quando a gente vê João falando dessas coisas aqui, o arco-íris em cima do céu, o rosto era como o sol. Tente imaginar um ser humano vendo uma imagem celestial, que ele nunca tinha visto antes. Então, por exemplo, ele viu a Nova Jerusalém descendo e ele disse, Meu Deus, com o que eu vou comparar a Nova Jerusalém? É tão linda. Aí ele disse, ah, eu conheço uma coisa que sempre é linda, uma noiva. Aí ele diz, então a Nova Jerusalém era como uma noiva, ataviada para o seu esposo. Então, foi a linguagem que João encontrou para descrever o que ele via, ok? Talvez não seja exatamente um anjo com o rosto como o sol, mas foi como o João conseguiu descrever. Então, continua. E as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões às suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo que neles existe. E o que foi que ele bradou? Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, Vai e toma o livro, que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo em teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui tem uma ligação importante com o último capítulo de Daniel, para a gente entender a mensagem que ele estava falando. Mas, para você tomar uma aguinha aí, dar uma respirada, a gente vai para um breve intervalo, mas já já a gente volta com mais Bíblia Fácil, as três mensagens angélicas. Estamos de volta com o segundo bloco desse primeiro episódio da nova temporada do Bíblia Fácil. Estamos falando sobre as três mensagens angélicas. E aí eu quero te oferecer esse guia de estudos da Bíblia, para te ajudar a compreender tudo o que eu estou falando aqui. Vou te mostrar mais de perto. É o guia de estudos Bíblia Fácil Apocalipse. E ele vai te ajudar a se aprofundar nesse tema. Veja, esse tema é um tema que às vezes parece complicado. Mas se você estudar com calma, você vai ver que está tudo muito claro ali na Bíblia. Mas peça o seu guia de estudos e você pode pedir através desse WhatsApp que está aparecendo aqui. Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp e você vai receber de volta um link como resposta. Aí você clica nesse link e vai abrir um formulário. Você coloca lá todos os seus dados. Pode colocar os seus dados com muita tranquilidade. A gente cuida muito bem deles aqui. E aí você clica lá no final, no botãozinho enviar. Aí você é só aguardar. Porque esse guia de estudos vai chegar na sua casa sem custo nenhum. Pode acreditar. Sem custo nenhum para você estudar a Bíblia. E se você quiser entrar agora no site, o site é novotempo.com.br e lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos. Pode procurar ali. Tem vários guias de estudos. Procura esse. E quando for preencher o formulário, marca lá que pediu pelo programa Bíblia Fácil. Tá bom? Vai ser seu. Vamos continuar nosso estudo aqui. Hoje nós estamos vendo esse conceito de verdade presente que é muito importante. Bem, essa mensagem que nós acabamos de ver, a mensagem de Apocalipse capítulo 10, ela tem uma ligação muito forte com o último capítulo de Daniel. Porque lá no último capítulo de Daniel, o anjo diz para ele assim, olha, sela o livro. Sela o livro. Porque ele é para tempos muito distantes. Então, no final de Daniel, você tem um livrinho selado. E no Apocalipse capítulo 10, nós lemos no trecho passado, nós temos um livrinho sendo aberto. Ok? Então, o livrinho de Daniel é aberto em Apocalipse capítulo 10. Ou seja, nós estamos estudando o trecho que é para o tempo do fim. E nós tivemos ali, na primeira metade do século XIX, ali, 1843, 1844, um grande despertar religioso. Se você olhar para a história do cristianismo, você vai ver que nesse período aqui, muitas, um grande interesse sobre o estudo da Bíblia, especialmente sobre o estudo de Daniel e Apocalipse, surgiu no mundo como um todo. Menonitas, batistas, mileritas, muitos movimentos religiosos surgiram nesse período. E se você parar para pensar, muitos movimentos que eram antagônicos ao cristianismo, também nasceram nesse período. Você vai ver, o evolucionismo nasce nesse período, o espiritismo nasce nesse período, o comunismo ganha força nesse período. Então, foi um período de crescimento espiritual, de interesse pela Bíblia, mas também o diabo não ia deixar barato, e ele se levantou para tentar contradizer esse período. Muito bem. E aí, a gente chega nesse ponto que eu gostaria que vocês prestarsem atenção, você de casa também, que é a questão da verdade presente. O que é o conceito de verdade presente? É uma mensagem bíblica específica para um momento da história, ok? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, nós temos esse conceito bem claro. Pedro escreveu assim na sua carta, Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então, Pedro está falando aqui que naquele período existia uma verdade que era presente, ou seja, uma verdade importante para aquele período. não significa que o restante da Bíblia não é importante para aquele período. Significa que Deus tem um foco específico para aquele momento. Nós vamos ver isso ao longo da Bíblia. Veja, olha, Jesus estabeleceu o conceito no seu último sermão profético no Monte das Oliveiras. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 24? Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 45 e 46. Mateus 24 é o sermão profético de Jesus a respeito da sua vinda do fim do mundo. E aqui, nos versículos 45 e 46, ele mostra esse conceito de verdade presente. Fernanda, você encontrou? Mateus 24, 45 e 46. Lê para a gente, por favor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor quando vier achar fazendo assim. Muito bem. Obrigado, Fernanda. Então, aqui, Jesus está falando que existia um sustento que tinha que ser dado a seu tempo. Um sustento que tinha que ser dado, logicamente, no momento certo. é a ideia de verdade presente no sermão de Jesus. Em cada época da história, houve uma mensagem que era presente. Vamos ver alguns aqui? Por exemplo, qual foi a mensagem presente para Adão e Eva, logicamente, lá no Gênesis? Vocês lembram, né? Deus criou tudo perfeito, depois, no final, lá criou Adão e criou Eva e aí colocou, deu o mundo perfeito para aqueles dois e eles escolheram não acreditar na palavra de Deus, porque Deus tinha dito para eles, não comam do fruto da árvore e do conhecimento do bem e do mal. Aí eles vêm, dialogam, Eva dialoga com a serpente, né? Que era ali, Satanás usando a serpente como médium e aí Satanás diz assim, não, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque se vocês comerem, vocês serão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Ele contou uma meia verdade, uma meia mentira ali, né? E aí, eles comeram do fruto e eles pecaram e aí veio uma mensagem presente. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no versículo 15, qual era a mensagem presente para aquele momento? Gênesis 3, 15. Jô, e você encontrou? Pode ler para a gente, por favor? Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muito bem, a gente chama isso aqui em teologia de proto-evangelho. Proto-evangelho é o evangelho antigo, porque essa é a primeira vez que tem a promessa de um Redentor na Bíblia. Aqui ele está falando de uma mulher e o seu descendente e aqui uma ferida que seria causada na serpente. A gente tem os símbolos aqui de Satanás como a serpente e o descendente da mulher como Jesus Cristo. Qual era a mensagem presente para Adão e Eva? Vocês pecaram, mas vocês não estão desamparados. eu vou enviar um Redentor. E aqui era o próprio Cristo pré-encarnado, ou seja, antes dele nascer nesse mundo, falando da sua encarnação no futuro. Era a mensagem presente para Adão e Eva. Na época do dilúvio, Noé e o dilúvio universal, qual era a mensagem presente? A mensagem presente é Deus vai enviar um dilúvio. E não foi fácil pregar aquela mensagem, porque nunca tinha chovido na terra. A Bíblia diz que vinha um orvalho cada dia para regar a terra. Aí vem um homem idoso e diz assim, ó, vai chover para encher a terra toda. Então nem sempre é fácil pregar a mensagem presente. E eu queria que você entendesse isso, você meu amigo de casa, a mensagem presente para esse tempo, que são as três mensagens angélicas, elas não são mensagens muitas vezes fáceis de se receber. Por quê? Porque elas podem ir contra pontos que você tem carinho. Pode ser que a gente descubra coisas aqui que são caras para nós, mas que não são bíblicas. E a gente precisa estar aberto para aceitar essas mensagens. Lá no tempo do dilúvio, muita gente diz assim, não, Noé está louco, essa mensagem não tem nada a ver. aí a Bíblia diz, até que Noé entrou na arca e a porta foi fechada. E aí quando a chuva caiu, já não era mais tempo de aceitar a mensagem. Mas a mensagem presente para o tempo de Noé era a mensagem do dilúvio. Para Abraão, qual era a mensagem presente? Abraão, lá em Gênesis capítulo 12 era, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Bem, olha lá, na época de Abraão já existia a mensagem da graça de Deus? Claro. Já existia a mensagem da criação? Sim. Mas a ênfase de Deus para Abraão foi a formação do povo de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então a mensagem presente para Abraão era a formação de uma grande nação. Para Moisés, qual era a mensagem presente? mensagem presente era a retirada do povo de Israel e a ida para a terra prometida. As outras mensagens bíblicas estavam lá. A mensagem da graça de Deus, da salvação, todas elas estavam lá. Mas existia uma mensagem que era mais específica para aquele tempo que é a mensagem da libertação e da terra prometida. Outro exemplo, Jeremias. E olha que interessante, a mensagem presente para o tempo de Jeremias era se entreguem para a Babilônia. O povo estava apostatado, Deus queria dar um remédio para o povo, um remédio amargo, mas era um remédio e ele iria entregar o povo para ser cativo em Babilônia. Aquele episódio que acontece lá em Daniel, capítulo 1. Então a mensagem presente para Jeremias era se entreguem para a Babilônia. Agora olha que interessante, a mensagem para Esdras e Nemias era saia da Babilônia. Vejam como Deus não está se contradizendo, de jeito nenhum, Deus não se contradiz, mas é que em cada período da história tem uma ênfase de Deus. Então para Jeremias, se entreguem para a Babilônia. 70 anos depois, qual era a ênfase? Pouco mais de 70 anos depois, saia da Babilônia. Aí você tem Esdras e Nemias mandando para o povo esse recado, e aí tem toda aquela história bonita de Nemias, que ele conversa com o rei, ele vai para reconstruir Jerusalém, aquela história toda. Então, cada época tem uma mensagem específica. Qual era a mensagem de João Batista? Veja, João Batista já tinha todo o Antigo Testamento e o Antigo Testamento não estava inválido e nem está inválido, mas João Batista tinha uma mensagem que ele tirou do Antigo Testamento. O Messias está vindo. Aquela era uma mensagem importantíssima, porque ele estava preparando o caminho para Jesus. E aí, a gente chega ali no final da Idade Média e qual era a mensagem presente no final da Idade Média? Justificação pela fé. A gente vinha de um período ali da Idade Média que a ênfase na salvação pelas obras foi muito forte. Então, Jesus olhou para o planeta Terra e escolheu um servo dele, Lutero, uma pessoa iluminada por Deus e aí Lutero veio pregando, não só ele, mas ele simboliza todos aqueles que pregaram essa mensagem, da justificação pela fé. Uma mensagem de que você é salvo pela graça de Cristo. Essa era uma mensagem essencial para aquele período. Muito bem. E aí, em 1844, naquele grande despertamento, nós tivemos a mensagem da segunda vinda de Cristo. João Batista pregou a primeira no grande despertamento, você vai ver pessoas como Guilherme Miller, por exemplo, que era um batista e que levantou a bandeira da segunda vinda de Jesus, que é aquela mensagem do tempo do fim. E, logicamente, se cada período da história teve a sua verdade presente, por que que o tempo do fim não teria uma verdade presente? E a verdade presente para o tempo do fim são as três mensagens angélicas. E aí, eu remonto a vocês, voltem comigo lá para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, a estrutura dele nos mostra que a gente está estudando nessa temporada a verdade presente para o tempo do fim. E eu quero reler com vocês o versículo 14, porque aí dos 6 ao 13, dos 6 ao 13, nós temos as três mensagens. No 14, João diz, aí eu olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. A ideia da colheita. tudo foi plantado ao longo da história e agora o tempo do fim é o tempo da colheita. Então, antes da gente ver Jesus nas nuvens dos céus, as três mensagens angélicas precisam ser pregadas. Eu trago aqui o depoimento de dois teólogos para vocês. Um deles, J.N. Andrews, que viveu ali naquele período do grande despertamento, ele disse, no tempo presente, nenhuma porção das sagradas escrituras interessa mais profundamente a igreja de Cristo do que Apocalipse 14. Olha o que esse outro teólogo disse, Hans LaRondelle, as mensagens dos três anjos do Apocalipse, de Apocalipse 14, 6 a 12, expressam o último apelo do céu a todas as pessoas da terra para renunciarem toda forma de idolatria e falsidade para adorarem o Criador e aceitarem seu Evangelho eterno. E você, se você pesquisar, você vai ver muitos homens estudiosos da Bíblia, muitos teólogos dizendo, esse trecho é importante, esse trecho é importante. E nós vamos ver ao longo da nossa temporada que nesse trecho da Bíblia, a Bíblia toda é mencionada. Como eu falei para você no começo, o Apocalipse, ele traz, é como se ele fosse puxando fios da Bíblia toda, desde Gênesis até os Evangelhos, até as cartas de Paulo, para entender o Apocalipse a gente tem que passar por tudo isso. E esse trecho é um trecho maravilhoso. As três mensagens angélicas. Gente, as três mensagens, elas são aquele recadinho que Deus, que alguém que ama muito dá para alguém com quem a pessoa está para se encontrar. Eu, por causa da minha função, eu viajo bastante, né? E a melhor parte das viagens de trabalho é o retorno para casa. E a gente tem um costume lá em casa que é de fazer o culto à noite, independente de onde eu estiver. Então, eu faço uma chamada de vídeo ali e aí junta a Flor, o Daniel e o Luca e a gente faz o culto ali rapidinho. Às vezes eu estou jantando ainda e aí eu peço licença para o pessoal, vou no cantinho assim do restaurante, faço a chamada, faço uma oração e digo, olha, eu amo vocês, eu estou chegando e tal. Com as três mensagens angélicas, Jesus está dizendo assim, eu estou chegando, mas antes de eu chegar, eu preciso que vocês entendam algumas coisas importantes. Antes de eu chegar, eu preciso que vocês entendam que têm uma mensagem, um estilo de vida a ser vivido. Amigos, nós estamos vivendo em um tempo que não dá mais para brincar de cristianismo. Não dá mais para você ficar assim, olha, não, amanhã eu me decido, amanhã eu me entrego, não, amanhã eu vou pensar se eu vou aplicar a Bíblia na minha vida, não tem mais tempo para isso. Nós estamos vivendo exatamente no período que antecede a volta de Jesus e é hora de tomar decisões. Você de casa também não dá mais tempo de você adiar a sua decisão. Você viu que há uma verdade presente e a verdade presente é que Jesus está próximo de voltar e porque Ele está próximo de voltar Ele deixou essa mensagem aqui. Eu convido você a ficar comigo ao longo dessa temporada estudando as três mensagens angélicas, mas hoje no primeiro episódio dessa nossa temporada eu preciso dizer para você que não há mais tempo de adiar a sua decisão. Ela precisa ser tomada agora. Decida entregar a vida Jesus, decida que Ele vai ser o Senhor da sua vida e você vai ver que você vai encontrar a felicidade e você não encontrou encanto nenhum. Eu quero que você tome essa decisão enquanto você ouve a Damares cantando. É momento de Deus falar com você. Dino é o Cordeiro que foi morto Santo, Santo Ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu Dino é o Cordeiro que foi morto Santo, Santo Ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu Santo, Santo Santo Deus todo poderoso que era e é e há de vir com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis és tudo para mim e eu te adorarei Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Está vestido no arco-íris sons de trovões luzes relâmpagos louvores, honra e glória força e poder para sempre ao único Rei eternamente Santo, Santo Santo, Santo Deus todo poderoso que era e é e há de vir com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis és tudo para mim e eu te adorarei Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso que era e é e há de vir com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis és tudo para mim e eu te adorarei é isso nosso Deus é santo e Ele há de vir amigos não tem como a gente estudar a Palavra de Deus e não ser tocado pelo Espírito Santo todas as vezes que a gente estuda a Palavra de Deus o Espírito Santo toca no nosso coração a grande questão é o que que a gente vai fazer com esse toque porque na Bíblia a gente tem várias pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo e disseram não e o que que Deus faz quando alguém diz não para Ele Ele continua insistindo mas Deus não invade a vida lembra de Apocalipse capítulo 3 eis que estou à porta e bato Deus fica batendo 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 mas se Ele bate é porque Ele está do lado de fora e talvez Ele esteja batendo já aqui no seu coração dizendo assim ei você não me deixou entrar direito ainda essa porta está meio fechada Ele quer entrar e Ele quer transformar e deixa eu contar um segredo para vocês quando Deus entra Ele mexe Ele tira coisas Ele coloca coisas mas todas as vezes que Ele faz isso é para o nosso bem todas as vezes que Deus mexe na nossa vida tira coisas coloca coisas é para nossa salvação então se você ouvir a voz do Espírito Santo não resista não resista é hora de se entregar e você de casa você está sentindo o Espírito Santo bater no seu coração também aí sabe você está me assistindo e talvez esteja dizendo assim não não está na hora quem disse que não está na hora toda hora é hora de entregar a vida a Jesus e você não sabe se amanhã você terá oportunidade então entrega agora eu vou orar com você orar para que Deus entre na sua vida e faça transformação Senhor Deus muito obrigado por já ter falado conosco nesse primeiro episódio e nós queremos te pedir que o Senhor entre no nosso coração e faça a transformação que precisa ser feita nos ajuda Senhor a entregarmos completamente a vida ao Senhor eu te peço isso em nome de Jesus amém Senhor amém 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 amém